Nos caminhos da vida Encontrei você Tão formosa e tão linda Sobrenatural Fenomenal essa beleza divina Fluindo algo especial E foi chegando de surpresa E domina Levanta todo o meu astral Até parece que só tem ela Pois não me vejo com mais ninguém Transforma todo o meu ser Entende? O que eu quero dizer Meu grande amor voltou Pra fortalecer meu bangalô Pro bangalô voltou Pra fortalecer meu grande amor Nos caminhos da vida Encontrei você Tão formosa e tão linda Sobrenatural Fenomenal essa beleza divina Fluindo algo especial E foi chegando de surpresa E domina Levanta todo o meu astral Até parece que só tem ela Até parece que só tem ela Pois não me vejo com mais ninguém Transforma todo o meu ser Entende? Entende? O que eu quero dizer Meu grande amor voltou Pra fortalecer meu bangalô Pro bangalô voltou Pra fortalecer meu bangalô Pra fortalecer meu grande amor Bangalô Até parece que só tem ela 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 Pois não me vejo com mais ninguém Transforma todo o meu ser Entende? 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 O que eu quero dizer Meu grande amor voltou Pra fortalecer meu bangalô Pro bangalô voltou Pra fortalecer meu bangalô Meu grande amor voltou Meu bangalô voltou Pra fortalecer meu bangalô Meu grande amor voltou Pra fortalecer meu bangalô Pro Bangalô voltou Pra fortalecer meu grande amor Meu grande amor voltou Pra fortalecer meu Bangalô